Olá pessoal, hoje saindo mais um vídeo aqui do canal e vamos falar sobre a samambaia. Espero que vocês gostem do vídeo e desde já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também acionar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Meu muito obrigado aos novos inscritos que estão vindo para o nosso canal, é um prazer recebê-los e fique à vontade, pode perguntar, pode comentar e vamos para o vídeo. O nosso vídeo vai falar hoje sobre as samambaia. As samambaia são plantas muito antigas, são as primeiras plantas do planeta e elas são da família das pteridófitas. O que isso quer dizer? Que elas não têm flores, frutos ou sementes. Então elas se alimentam pelo sistema vascular e também é pelo sistema vascular que ela tem a sustentação. O clima das samambaia, elas gostam de clima tropical, por serem nativas de mata atlântica e floresta amazônica. Elas não suportam sal pleno, geada, vento, clima seco, escuro e ambiente com ar-condicionado. Essas são as dicas fundamentais para você ter um bom cultivo com suas samambaia. Agora vamos falar do que as samambaia mais gostam. As samambaia, elas gostam de umidade, bastante umidade, luz ou claridade, água nas suas folhas, substrato de material orgânico típico de floresta, ambientes abertos ou embaixo de árvores. São plantas epífitas e muitas vezes são cultivadas, agarradas em árvores. As samambaia, por não possuírem sementes, a sua reprodução se dá através dos esporos. São aquelas bolinhas que ficam atrás das folhas, que muitas pessoas podem achar que é praga, coxonilha, coxonilha de carapaça, mas não são. É por lá que acontece a germinação quando cai no solo úmido. Pra você fazer o replantio de uma samambaia, você não vai usar pelo método mais difícil, que são dos esporos. Você vai fazer a divisão de toceira. Se você já tem uma samambaia, você vai dividir a toceira e fazer quantas mudas achar necessário. Para fazer o replantio da sua nova samambaia, você vai precisar de um substrato rico em matéria orgânica. Fibra de coco, carvão, casca de pinos, terra vegetal adubada. Tudo que vier da natureza será muito bem-vindo. O vaso ideal para plantar samambaia são vasos de fibra de coco, muito encontrado em floriculturas e garden. Mas se você não tiver o vaso de fibra de coco, você pode usar o vaso plástico. Por que o vaso plástico? Porque esse vaso, ele retém mais a água. E como a samambaia gosta de água, é um vaso que melhor ela se adapta. Após o replantio da sua samambaia, você vai entrar com a adubação. A adubação precisa ser rica em nitrogênio. Porque a samambaia não tem flores, mas a sua decoração é a folhagem. Então as folhagens precisam estar bem ativas, bem verdes, bem nutridas e bem saudáveis. Essa amudinha eu plantei na própria casca do coco. Primeiro eu deixei de molho para tirar o tanino e depois fiz o plantio. Ela está se adaptando muito bem. Antes que vocês me perguntem qual adubação eu devo usar, eu vou aqui recomendar algumas que eu uso e que faz muito efeito. Humus de minhoca, torta de mamona, água de arroz, aquela água que você lava o arroz. E você pode colocar na sua samambaia. Ela vai manter a sua samambaia sempre saudável e sempre verde. NPK para folhagem. Periodicamente você vai fazer a poda na sua samambaia. Qual é a poda? A poda é retirar folhas amarelas, folhas secas, folhas que não estão mais nutrindo a planta. Você sabe que planta que está com folha seca, ela está gastando energia à toa, porque ela não está mais nutrindo a planta. Então essa é a poda de limpeza. E agora eu vou deixar com vocês imagens do local onde eu visitei as samambaia aqui na minha região. Espero que vocês gostem. Pessoal, meu muito obrigado a você que assistiu até o final. Você que deixou seu like, já te agradeço. E te convido toda semana a assistir novos vídeos aqui. Eu quero pedir desculpa de vocês porque eu fiquei de postar um vídeo por semana. E eu não estou conseguindo devido a nossa região está no período da chuva. Como eu gravo aqui ao ar livre, fica difícil para mim estar com meu celular aqui na chuva. Então quando a chuva dá uma trégua, eu venho para cá e gravo os vídeos, ok? Então é por isso que eu não estou colocando vídeo toda semana. É porque está chovendo bastante aqui na nossa região norte. Aqui só temos duas estações do ano, que é o inverno e o verão. Então um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho